E aí molecada, beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo, estamos aqui em Destiny 2 novamente com vocês, molecada, pra mais um boletim semanal dessa semana na Band, já começando a dizer pra vocês aqui que teremos aqui mudanças bem significativas aqui na bandeira de ferro, mapa novo pra PVP, além de algumas mudanças pros modos já atuais dentro do jogo. A primeira coisa que a Band já diz aqui pra gente é que quando a gente chegar na torre, a gente vai modificar o evento da bandeira de ferro. Normalmente a gente tem que ir no segundo andar da torre ali, onde o Lord Saladinha tá ali nos esperando, e ali a gente pega ali alguns contratos e uma jornadinha sazonal pra gente acabar fazendo. Vai ser modificado, sabe onde tá a Eva Levante, a véia da torre, que mostra ali pra gente jogar os Guardiões, por exemplo, ou se não, traz ali outros eventos especiais. Quem vai estar ali agora é o Lord Saladinha, só que como Bracos Forge, trabalhando ali pra Kaito dessa vez, pra quem tá seguindo aí o lore do jogo, sabe que vai ser modificado algumas funções do Lord Saladinha junto com a Kaito. Então vai ser modificado já a apresentação da bandeira de ferro, completamente com fumaça, a torre ali e fogo, que é como realmente a bandeira de ferro é. Uma das coisas que vai ser modificado aqui é que o poder não vai ser ali agora preciso ou necessário pra jogar a bandeira de ferro. Então o nível do poder vai ser desativado na bandeira de ferro, lembrando que vai continuar o desafio de Osiris do mesmo modo, precisando do poder. Então o seu artefato é desativado e o seu poder, nível de armadura e armas ali, eles são levados em conta dentro da atividade do desafio de Osiris. Atualmente da bandeira de ferro também. Depois da próxima temporada, então o poder vai ser desativado, vai funcionar como modo controle, enfrentamento, enfim, tudo que vocês já estão acostumados. Não precisa ficar ligando pro poder. A Band está fazendo isso pra atrair mais jogadores pra dentro da atividade. Porque muitos jogadores ali com nível de poder mais baixo não participam da bandeira de ferro ou se participam, tem ali muitas pontuações mais baixas, mas reduzido porque tem muito mais dificuldade pra matar os guardiões ou até mesmo não conseguindo matar nenhum. Outra modificação na bandeira de ferro seria o modo de jogo. A Band vai ali selecionar o modo de jogo inicial na 17ª temporada como modo fissura. Eu vou tentar deixar uma gameplay de fundo pra vocês desse modo de jogo que era lá do Destiny 1, que funcionava como se fosse uma captura-bandeira. Só que ali com um prisma na sua mão, com uma luz na sua mão ali, com uma espécie de uma relíquia. Então pra vocês entenderem esse modo de jogo, essa relíquia ou esse spark que aparece no centro do mapa por alguns segundos após iniciar a partida, o primeiro time que pegar vai ter que levar esse pro outro lado do mapa. Lembrando que ele em si te dá alguns buffs de armas e habilidades além do seu super também, pra você conseguir ali ter alguma certa vantagem caso vocês consigam pegar esse spark. Os primeiros 5 segundos após vocês pegarem ali essa relíquia, ou por alguns segundos depois de receber dano, ambas as equipes recebem um waypoint pra o detonador da spark. Então se você continuar ali segurando ela, ela vai acabar explodindo na sua mão. Depois disso, o permesse ali apenas pra uma própria equipe do detentor marcar. E é nessa hora que suas companheiras de equipe são muito importantes pra dar o cover ali pra vocês, como se fosse ele escoltar alguém com uma captura-bandeira. Se caso você morra enquanto você segura essa relíquia spark, ela vai acabar caindo no chão onde você morreu. Levando em conta de que esse lugar seja acessável por todos os jogadores. Então se você pular fora do mapa, por exemplo, ela vai aparecer mais próximo do lugar onde você está. E esse lugar tem que ser um lugar acessível pros jogadores. As ressurreições de equipe são habilitadas nesse modo de jogo. Então caso um amigo seu morra, você pode ressuscitá-lo. Portanto, você se fixe de ajudar seus companheiros de equipe. No meio ali dos empurrões e do tiroteio também. Não há pontos para mortes. Apenas as enterradas da Spark serão o objetivo principal dentro do jogo. Tem várias maneiras de vocês conseguirem ali ir além do tempo de partida que dura 10 minutos. Se vocês estiverem ali empatados e o detentor da Spark ainda continua com ela na mão, ele pode ali desempatar o jogo. Então vai dar um tempo extra ali pra ele até ele acabar morrendo e acabar retornando ali a Spark pro chão. Se isso acabar acontecendo, vai pra morte súbita. Então vai haver um empate após o tempo acabar e o jogo entra em uma prorrogação de 90 segundos, onde três faíscas vão aparecer no meio do campo. Então quem será o primeiro a marcar o ponto vira um caos em tudo isso. Tenta pegar ali o mais rápido possível essa Spark pra conseguir marcar o ponto. Esse modo de jogo vai estar disponível durante as duas semanas da bandeira de ferro e durante a 17ª temporada. Ele estará disponível como rotator das principais listas de produção do Crisol na 18ª temporada. E como eu falei pra vocês anteriormente, a bandeira de ferro vai ter esse modo principal inicialmente na 17ª temporada. Só que a Band vai rotacionar entre outros modos da bandeira de ferro, voltando outros modos antigos, como é o modo ali das bandeiras que atualmente funciona dentro do jogo. Eu só tenho que frisar uma coisa aqui pra vocês, que é um modo que veio do Destiny 1, então os veteranos sabem como joga. E o que acontece é que as kills, ou você as mortes, não contam pra vocês ganharem o jogo. Só que o respawn aqui é um respawn fixo. Isso implica bastante, porque o mapa tem as duas extremidades, né? E vai sempre nascer no mesmo lugar ou na mesma área ali. Então vai fazer um respawn trap, quem conhece isso dentro do COD, é um modo de jogo bem complicado de se jogar. Porque às vezes alguns jogadores estão ligando mais pra KD e pras mortes do que ganhar a partida em si. Então o modo de jogo, ele acaba sendo colocado em segundo plano, e os jogadores mais ali, habilidosos, vão acabar massacrando a gente, bem possivelmente, nesses modos de jogo. Eles não vão ficar ligando pra fazer kills, ou pra fazer, na realidade, o objetivo, e fazer as kills. Então acontece muito isso nesse modo de jogo, então fiquem espertos, que vai dar muito trabalho quando a gente cair com o time fechado nessa atividade. Vamos ver se a band vai conseguir fazer algum esquema com respawn, pra ele acabar sendo modificado, quando o pessoal acabar ficando em lugares mais complexos, que a gente não consegue acabar nascendo, e acabar nascendo um em cima do outro. Mas acontecia isso no Destiny 1, e vamos ver como vai funcionar aqui no Destiny 2. Voltando pro assunto principal das mudanças. Então a gente sabe que essa aqui é a última bandeira de ferro da temporada, então gastem as moedas de vocês antes de virar a temporada, vocês vão perder ali bastante itens dentro do jogo. Eu vou tentar fazer um vídeo pra vocês, como eu sempre faço, de gastando as moedas, ver o que eu dropei, acabar excluindo, fazer uma somatória ali pra vocês, pra vocês verem a quantidade de itens ali que eu vou conseguir excluindo minhas moedas. Então vocês vão perceber que fragmentos lendários vai vir a rodo, todos vocês que estão iniciando dentro do jogo, que jogou poucas temporadas, esses itens é muito essencial pra vocês. Eu tenho ali 30 mil de fragmento lendário, e eu nem tô jogando tanto jogo como eu jogava antigamente. Então você imagina que esses itens vão fazer falta pra vocês. Então gastem, não esqueçam de gastar essas moedas da bandeira de ferro. Vai funcionar da mesma maneira que funciona ali o Shaxx, e que funciona também ali o Osiris. Então vocês vão subir o rank ali jogando a bandeira de ferro, e vão converter ali os engramas, pra vocês converterem engramas da bandeira de ferro, e conseguir ali suas armaduras e armas. E o interessante é que a bande diz aqui que a gente vai conseguir conjuntos de armaduras e armas que tenham ali entrado dentro do jogo anteriormente, gastando esses... comprando esses engramas. Então você vai conseguir vários itens do jogo que vocês não tinham acesso. Vai voltar todos os itens aqui. Não sei, que a bande não explica aqui especificamente se vai voltar todos os itens de uma vez, ou se ela vai começar a colocar alguns itens ali especificamente por cada temporada que acabar vindo. Mas de qualquer forma, vocês vão conseguir pegar uma hora ou outra todas as armas e armaduras da bandeira de ferro em algum momento dentro do jogo. Então agora a gente vai ter reputação renovada. A gente vai mudar a maneira que a gente vai upar a bandeira de ferro, não vai mais usar os tokens, e a gente vai jogar partidas pra ganhar ali mais reputação da bandeira de ferro. Vença partidas pra ganhar um pequeno bônus com base na sua classificação atual da bandeira de ferro. Use armadura da bandeira de ferro ou apenas os ornamentos, use seu próprio equipamento que não seja da bandeira de ferro e equipe armas da bandeira de ferro pra maximizar seu multiplicador de equipamento em 200%. Cinco peças no total devem ser equipadas, mas lembre-se de que isso inclui armaduras da bandeira de ferro e ornamentos da bandeira de ferro também. Complete os desafios diários da bandeira de ferro para aumentar 100% seu multiplicador de desafios pelo resto da semana. Use o emblema da bandeira de ferro para obter um multiplicador de emblema adicional de 10%. Todos os modificadores serão listados na tela inicial ali pra gente, e a gente vai mostrar aí pra vocês de fundo, já deve estar sendo mostrado aí pra vocês, as imagens ali de como vai funcionar o modo de jogo e seus multiplicadores. Então ali, quando você completar alguns desafios, vai aparecer pra vocês, e também os equipamentos e o emblema também. Esses desafios vão ser desafios diários, os quatro primeiros dias ali de cada semana da bandeira de ferro, os guardiões desbloquearão o novo desafio diário. Esses desafios diários são desbloqueados todos os dias, quer você os complete ou não. Portanto, se você fizer login na sexta-feira, por exemplo, poderá fazê-los todos em sucessão. As recompensas também acumularão bônus de reputação pelo restante da semana, juntamente com o engrama Pináculo. As recompensas semanais, que normalmente concedem Pináculos, foram descontinuadas adequadamente para equilibrar essas mudanças. Vindo essas modificações também, a Band acabou adicionando um novo título da bandeira de ferro ali, pra gente acabar adicionando um selo pro nosso personagem. Então, pra gente fazer isso, a Band está dizendo aqui que a gente vai gastar mais ou menos de 15 a 20 horas ali, focado nele, pra conseguir logo pegar esse selo. Lembrando que esse selo, título, ele pode ser pego posteriormente, mas na 18ª temporada, se vocês conseguirem pegar na 17ª temporada, na 18ª vocês vão já conseguir dourar esse selo de vocês, caso vocês queiram correr atrás disso. Além disso, pros novos jogadores, teremos uma missão ali introdutória da bandeira de ferro, de como funciona a bandeira de ferro, e os modos novos também, provavelmente até o modo fissura. Essa introdução poderá ser feita pros veteranos também, e vai ser feita apenas uma vez por conta. Então, aquela missão sazonal que a gente já faz agora atualmente no jogo, vai ser removida. A Band quer equilibrar a bandeira de ferro com outras atividades, ou outros eventos dentro do jogo. Então, teremos apenas duas bandeiras de ferro por temporada, pelo menos inicialmente aqui na 17ª temporada. A Band diz aqui que a semana 2 começará no dia 31 de maio, e teremos a bandeira de ferro. E depois, somente na semana 8, que começa no dia 12 de julho, teremos também bandeira de ferro apenas essas duas vezes pra gente fazer, e o modo será fissura. Vindo essas modificações, bandeira de ferro e algumas modificações que vamos falar posteriormente aqui pra vocês no Crisol, a Band também adiciona aqui um novo mapa pra gente chamado Disjunção, que vai acontecer na área pantonosa da pirâmide do mundo Trono de Savatum. A gente vai jogar ali um novo mapa, que aparentemente, que a gente tá falando aqui, vai ser um pouco longo, um mapa bem grande, e que vai fazer parte da 17ª temporada com todos os modos, 6 vs 3, 3 vs 3, o modo briga, todos os modos ali da bandeira de ferro também, vai tudo aparecer nesse mapa novo também. E por último, tá trazendo de volta aí o modo controle de zona novamente, esse modo aqui que parece muito com o modo controle, só que as baixas não fazem ali nenhum sentido dentro do modo de jogo, apenas a captura da bandeira que controla mais zonas consegue ali ganhar a partida. Então as kills não contam pra esse modo de jogo, e o que, como é o nome controle de zona, como vocês vão ali pegar, por exemplo, sozinho a zona, leva 22,5 segundos pra conseguir capturar a zona. E caso ali vocês tenham ali um amigo te ajudando, um esquadrão, por exemplo, dentro da zona, demora ali 7,5 segundos. Então, tipo assim, juntos serão mais fortes nesse modo de jogo, mas entra no mesmo quesito do modo fissura. Tem muitos jogadores, eu acredito que uma parcela bem grande, que não tá muito ligando pro objetivo do jogo, e isso em vários jogos multiplayer, não é só no dash que acontece isso. Então eles acabam ali deixando de lado o modo de jogo, e fazendo kill, basicamente querendo matar. Então, acaba farmando ali os players que estão querendo fazer o objetivo do jogo pra ganhar a partida. e muitas das vezes quando você joga no modo controle, você vê que seu amigo matou, sei lá, 50 players, só que ele pegou duas bandeiras. Ele fica mais ali pegando as brechas e conseguir matar bastante. Então, tomem cuidado também com esse modo de jogo. Quando forem jogar, fiquem bem atentos nesses jogadores. Lembrando que esse modo controle de zonas vai pro Crisol Labs e laboratório do Crisol a partir do dia 21 de junho. Então ele não entrará ali diretamente na lista de jogos do Crisol, mas virá nessa mesma temporada aqui que a gente vai entrar, que é a 17ª temporada na 5ª semana. Teremos modificações nos modos de jogo também, no modo controle. Agora a gente ganha um ponto por participante ao capturar a zona, em vez de um ponto quando todo mundo tá na zona. Então, tipo assim, se tiver dois guardiões ali pegando a bandeira vai ganhar dois pontos no controle. Era como funcionava no Destiny 1. O modo de eliminação o tempo foi reduzido de 90 segundos pra corresponder ao desafio de Osiris. No modo caos, pontos de baixas com o Super aumentaram para 3, anteriormente era 2. Aumentou também a pontuação para 200, anteriormente era 150. E o limite de tempo foi reduzido para 7, anteriormente era 8 minutos. teve algumas modificações em outros modos de jogo também e no modo artimanha. Na artimanha, como eles fizeram ali a questão de tempo dentro do jogo, porque a artimanha a gente gasta um pouco mais de tempo jogando. Então, a gente ganhava a reputação por partida 50. Então agora a bande aumentou essa reputação que a gente ganha, essa quantidade de pontuação que a gente ganha para a reputação da artimanha foi para 75. Aumentaram o valor também de cada sequência de 20 por sequência, que era 15. Então foram aumentadas as pontuações, porque o modo de jogo está demorando um pouquinho mais. Está demorando menos de quando tinha ali a artimanha prime, mas está demorando mais de quando foi lançado ali a Lenda Luz, se eu não me engano. Então, com as modificações que está tendo dentro da artimanha, vai aumentar a pontuação ali para vocês conseguirem jogar ali a artimanha e outras modalidades e dividir essa pontuação para equilibrar um pouco a reputação ali, o nível de reputação que a gente acaba jogando. Outra modificação aqui, que não tem a ver com o Crisol, mas tem a ver com atividades multijogador, que é o modo grão-mestre. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de jogar com pessoas que tenham conexões ruins, então acaba caindo no meio do rolê. E o que acontece, às vezes, quando você era desconectado, você não conseguia voltar de novo para a atividade, acabou, vai ter que resetar de novo o grão-mestre. E é uma atividade difícil de se jogar, como vocês sabem. Então, para o amiguinho voltar lá de novo, ele vai conseguir voltar para a atividade, muito positivo isso. Uma coisa que ele não vai conseguir fazer é modificar seu equipamento, mesmo pelo aplicativo da Band ou por aplicativos externos ali de sites de terceiros. Então, a Band fala que você vai conseguir voltar, se você tiver conexão ruim, você caiu, voltou, vai voltar para a atividade, isso é muito bom. Bom, pessoal, esse aqui foi o boletim dessa semana na Band, espero que você tenha entendido tudo. Lembrando que a Band fala aqui já que está chegando a próxima temporada, então tudo que é vinculado à temporada atual que a gente está, ela não vai mais funcionar na próxima temporada. Então, gastem, ou corram atrás de tudo antes que a temporada vire. lembrando que todos os contratos de vocês vai funcionar na próxima temporada, talvez com exceção dos itens da Bandeira de Ferro, vocês vão ganhar experiência com ele, que dá bastante experiência para falar a verdade, mas o equipamento pináculo, eu não sei se vai funcionar. Lembrando que eu sempre falo aqui para vocês e testo as coisas e deu muito certo aqui quando foi lançada a DLC Bruxa Rainha e muitas pessoas ficaram contra que eu estava falando que os contratos iam funcionar, muita gente estava falando que os contratos não iam funcionar porque outros tinham feito vídeos falando que os contratos não iam funcionar, não guardem contrato, eu guardei, tudo funcionou até os itens da Bandeira de Ferro eu peguei antecipadamente. Então, mas eu não vi ninguém vindo aqui falar assim, valeu, você estava certo e para criticar tinha um monte. Mas enfim, jovens, deixe seu likezão aí se possível, se inscreva no canal, tamo junto, eu vou ficando por aqui, valeu, falows e fui. Ice Wolf a comunidade também lhe agradece.